Fala galera, Japa e Tamaxira aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje estamos aqui novamente para gastar COD points Eu ainda tenho 14 mil COD points A Activision, depois que diminuiu os valores das roletas, tá sobrando bem mais COD points pra mim E no vídeo de hoje, eu vou estar comprando mais uma arma épica Porque vocês falaram que essa QQ9 aqui, ela é diferenciada Vamos ver se realmente ela tem uma mira diferenciada Falaram que ela tem a mira da MP5 do Cold War, né? Então vamos ver, né? Eu nem sei como que é a mira de ferro da MP5 do Cold War, que eu não cheguei a jogar muito esse COD Bora tentar a sorte, vai ser tranquilo porque tem 4 skins de QQ9 Todas elas diferentes, ó, tem essa aqui que é azul Legal Tem aqui essa amarela, que é a mais bonita na minha opinião, esse dourado Tem um robô ali no meio Aí tem essa daqui, né? O marrom Eu acho que é o marrom, o vermelho escuro Com alguns detalhes também dourado E tem o verde Só que o verde eu não achei muito legal não Não, é bonito, é bonito até As outras ali é mais bonita Então vamos tentar a sorte Tá custando aqui 300 COD points Eu já gastei os meus tickets gratuitos Eu tinha acho que 20 e alguma coisa Gastei tudo ontem, tentando pegar Em offline mesmo E agora vamos gastar os COD points e ver se eu vou ter sorte Ué, não tá dando aqui? Ah tá, tem que ser aqui no de baixo Vamos ver se eu vou ter sorte de pegar E já peguei Já peguei, gastei 300 conto e eu peguei a que eu mais curti Ai, eu sou muito sortudo Então vamos lá Vou equipar ela aqui já na minha classe QQ9 enchente Já deixei ela preparada Vou estar usando essa classe aqui, ó The best classe QQ9 visão do amanhã Toma Já deixei equipado Vamos tirar aqui o monolítico Ah não, vou deixar o monolítico que fica mais bonita Será que com camuflagem ela fica bonita? Com diamante sim Só com diamante Porque o diamante pega em toda a arma Essas outras skins não ficam tão legais Porque Olha ali no meio da arma Fica parecendo um pouco a cabeça do robô Aí fica meio paia Então por isso que só diamante ficou maço Mas eu não vou usar diamante Vamos deixar ela aqui do jeito que tá Eu só comprei Porque vocês falaram que ela tem uma mira diferenciada Então Deixa o like aí Se você é um dos caras que pediram E também se você curtiu o vídeo Deixa o like que ajuda demais Se você é novo por aqui Seja muito bem-vindo Não esqueça de se inscrever Que aqui tem conteúdos todos os dias Deixa ativado o sininho das notificações Pro YouTube notificar vocês Dos próximos conteúdos E um salve para esses quatro inscritos aí Que me seguiram lá no Instagram Se você quiser aparecer aqui no próximo vídeo É só me seguir no Instagram O link está na descrição E maravilhosa E maravilhosa Ah, ah, ah Oh, boca gostosa Tô viciado nessa música, viu Vamos ver a mira de ferro dela Rapaziada Que mirinha gostosa Fazer aqui a inspeção Parece glitter Calma, calma Os caras já dominaram aqui nossa casa Ai, 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 ai A gente começou no pior lado Vamos lançar uma smoke Tentar dominar o lado direito aqui, hein Eu já ensinei vocês a jogar dominação No que tal Dominação no que tal É dominar O meio Fazer spawn trap Tem mais um, eu acho Cadê? Que isso? Que isso? Pega a B Olha lá, tá vendo? O time já vai pegando a B Enquanto eu domino essa parte Esse maluco aqui já morreu o quê? Umas três vezes pra mim Só que eu vou mudar de posicionamento Eu não sou trouxa? Eu não sou burro? Na moral, esse cara já morreu várias vezes pra mim já Aqui eu moquei, né? Não, não me vê, não me vê Eu estou invisível, eu estou invisível É isso, eu estou invisível Ninguém me vê Na direita aqui vai ter vários Ó Ó Pega aqui e lança bem na base Lançou na base Vai morrer todo mundo Morreu dois Morreu três Não vai nascer não Ou quita Ou aguenta pancada Estou achando que os caras vão nascer lá do outro lado Calma, 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 calma Estou tomando tiro aqui, não sei da onde Os caras não conseguem nem sair da base Está vendo, gente? Olha como que é roubado É muito roubado É muito roubado De onde que eu tomei? Caraca, ele me deu body shot Vocês viram? Me deram body shot Vai tomar body shot também Por quê? Só porque não está saindo da base? Toma aí Eu estou confirmando se morreu de verdade Estou confirmando Vai nascer, vai nascer, bebê Isso, atira no meu helicóptero Ai, que maldade No fundo, no fundo Ele deve estar muito bravo comigo Deve estar muito bravo Nesse momento ele deve estar xingando Meu pai, minha mãe Olha o jeito que esse japa Ixi, de onde que eu tomei esse tiro? Olha o jeito que esse japa Tamashiro joga Estou jogando do jeito certo, hein Ó, lançou smoke Olha lá, vou pegar aqui A B com a missa Na tranquilidade Ó Aí Aí Na paz Na paz de Deus Na paz de Cristo Ó Oi Como você tá? Eu Quero saber acordar sua calcinha Não vai sair da base Eu já falei Eu já falei Que não vai sair da base, pô Toma Striker, lá Olha lá, morreu um Cadê? Olha lá Eu vou apreciar eles morrendo Oxi Como é que explodiu? Arma nascer aqui na base Que amasso, galera Essa partida vai passar em outro Em outro canal aí Eita, ele puxou até sniper Vai puxar em outro site, no caso Ele vai achar que eu vou por trás Mas ainda vou pela frente Roubei a kill Strikezera Também tá amassando, tá? E não tá com o que? 38 kills Matou mais que eu Outro striker na base Pô, tô achando que esses caras Vão tomar nuke Pro strikezera, viu? Não é por nada não Tá pegada eletada De longe Hello Vou tocar um missile lá na cabeça deles, gente Olha lá, olha lá, olha lá Toma Preciso pegar mais uma kill aqui, ó Mais uma kill Eu pego mais um Dispersão Ó o Molotov, ó o Molotov Peguei Quero só ver Matou um Aqui nós avanços, galera, ó Morreu? Morreu aqui Vai nascer tudo lá do outro lado Gente Que amasso foi esse? Que amasso foi esse? Os caras viraram carne moída nessa partida 45 barra 3 Ele 48 barra 8 E eu vou deixar o like Para o Winkogenite Ficar feliz Caímos no Fighting Range Um mapa um pouco maior De costume Eu gosto de rushar aqui pelo corredor Não sei se vai ter alguém rushando por aqui É, tem Pelo visto tem Nossa, boa smoke Boa smoke Vou correr pro ponto Ó, a gente já leva os dois Vamos lançar aqui A smoke Pra ninguém ver a gente Lança o Molotov Muita gente no ponto não é bom Tem que ter uma galera que fica de fora Dando suporte Você quis vir atrás de mim? Então morra Você mereceu Vem aqui Dá sua dingo Presta tua dingo aqui Pra ver se ela tá boa Que isso? Cravado Vamos ao misto Vem na cabeça desse daqui Toma Tem um ponto Tem um barril O bom desse míssil é que você consegue pegar a informação de todos os jogadores Vem cá Você que me matou de sniper, né Seu pilantra Eu tô vendo que essa partida vai acabar bem rápido Porque o meu time tá fazendo bastante objetivo Ó, tem um cara Trailer Moleque As deletadas que eu tô dando Esse fove de mira é muito Muito bom Ó lá No recoil, bro No recoil Matei lá na madeira Vou nascer tudo na madeira Vou carregar antes Eita, aqui nasceu costas Que isso? Qual a chance do cara nascer nas minhas costas? Vou botar aqui no meio Isso daqui, gente Eu vou botar bem aqui, ó E vocês vão entender o porquê Vocês vão entender o porquê Ó lá Eles vão nascer tudo morto Ó lá, ó lá, ó lá Dá licença Matei mais um Morreu Eita, roubaram minha kill Eu tô aprendendo a usar esse streak Esse streak é bom pra fazer spawn trap Ó o meu L fazendo a bagunça Opa, amigão Opa Opa Cadê? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Que isso? O cara foi muito rápido Será que eu faço 40 kills? Vamos tentar Mais 9, mais 9 Apareçam Apareçam pra mim Vai nascer tudo aqui Tomaram minha kill O cara no top Vai nascer tudo jungle É aqui que eu tenho que fazer o estrago Um Roubaram minha kill Tem mais um Roubei a kill dele Vai nascer meio agora Vai nascer meio Vamos subir aqui em cima da madeira Talvez tenha aqui Não Tem trailer E vai ter jungle de novo Roubei a kill Jungle, jungle, jungle Cadê jungle? Ninguém aparece Jungle, jungle, jungle Mataram Mentira, tem mais Tem mais, eu acho Usar aqui o Míssel Oxi 40 kills 40 fucking kills 41 Eu matei 41 kills Em menos de 5 minutos De partida Menos de 5 Não deu nem 5 minutos Tá maluco Gostei dessa QQ9 Rapaziada Tem várias skins épicas Melhores do que as lendárias Tem várias Tem várias Tem várias Quantas vezes que eu morri 4 Ao total, né Contando essa partida Com a outra Eu morri Menos de 10 vezes E matei mais de 80 Então por favor Deixa o seu like aí Só pelas gameplays De qualidade Tamo junto É nóis Viu Tá maluco Tá maluco Tá maluco Tá maluco Tchau